Olá senhoras e senhores, meus queridos amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos aposentados e pensionistas do INSS. A gente acaba de receber informações diretamente de Brasília com pagamentos liberados na conta dos beneficiários. Acaba de ser uma informação que pegou todo mundo de surpresa no INSS no dia de hoje. Tem saque extra liberado para você que é aposentado e para você que é pensionista do INSS. Liberado para todo o Brasil, pessoal. Olha só, acaba de sair R$ 1.818 confirmado a bono extra do INSS nesse mês. Está confirmado para aposentados e pensionistas, saque extra esse mês de abril tem muita novidade especial. A gente vai conferir todos os detalhes dessa informação. Nesse mês tem décimo terceiro salário também, tem pagamentos do salário e tem saque extra de R$ 1.818. Pessoal, tem muita novidade, tem dinheiro chegando aí na conta, então fica comigo porque além disso, nós vamos acompanhar em primeira mão, pessoal, uma novidade que saiu agora. Olha só, veja agora qual o novo valor do salário mínimo em 2023. Olha só, divulgada essa informação pelo INSS e você confere todas as novidades e todos os detalhes sobre o seu benefício na live de hoje. Por isso, não sai daí, tem muita notícia, muita novidade, então o nosso editor vai soltar agora a vinheta de abertura e na sequência nós já vamos iniciar aqui sem perda de tempo o nosso boletim informativo com todas essas notícias. Solta a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta. Eu quero já agradecer aqui a presença de cada um de vocês, né? A gente já vai começar com as informações, já vamos acompanhar aqui essa novidade, né? Que pegou realmente todo mundo de surpresa, saque extra R$ 1.818 na conta, quem é que vai poder sacar? Que dia de abril que vai estar liberado? Depois nós vamos acompanhar as novidades para o novo salário mínimo divulgado pelo INSS para o ano de 2023. Então já quero mandar aí um super abraço especial para você que está acessando, para você que já está nos acompanhando. Já aproveita aí, participa, comenta de onde você está nos assistindo e olha só, meus amigos. Antes de passar a primeira informação, presta atenção aqui, eu vou mandar um recado bem rápido, tá? Acaba de sair a melhor novidade do ano de 2022 que está valendo para todos os aposentados do Brasil inteiro. Você aí que está precisando de dinheiro nesse momento, né? De crise financeira aqui no nosso país e quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimo consignado, acesse o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e tenha acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil inteiro com mais de 19 anos no mercado de credibilidade e confiança. Mas enfim, pessoal, vamos lá então para a primeira informação do dia, olha só. Acaba de sair R$ 1.818 confirmado abono extra do INSS esse mês. Ótima notícia, novo abono do INSS de R$ 1.818 vai sair esse mês. Muitas pessoas perderam seus empregos por causa da crise causada pela pandemia. Dessa forma, muitos voltaram a depender dos seus aposentados e pensionistas do INSS que, por sua vez, agora tiveram uma grande vitória e essa informação. Olha só, para melhorar o cenário que o país está, o governo agora decidiu tomar algumas medidas, beneficiar os aposentados. Em 2020 e 2021, como vocês sabem, foi antecipado o 13º salário do INSS para injetar dinheiro na economia e reaquecer o mercado. Assim, então, também agora, no dia 17 de março de 2022, o presidente Bolsonaro assinou o decreto número 10.999, que antecipa novamente o 13º salário aos segurados do INSS. Já que o país ainda sofre com os reflexos da pandemia, agora agravados também, pessoal, que juntou aí tudo, pegou a pandemia e agora a guerra que está acontecendo na Europa. Então essa medida vai injetar mais de 56 bilhões de reais na economia e vai ajudar você e mais 30 milhões de famílias aqui no Brasil, tá? Dessa forma, a portaria publicada pelo INSS mostra que a primeira parcela do 13º salário será proporcional a 50% do valor do benefício de abril. Deve ser paga entre os dias 25 de abril e 6 de maio, seguindo o calendário do benefício. Assim, a segunda parcela do abono salarial corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada. Será paga entre os dias 25 de maio e 7 de junho. Portanto, como o salário mínimo tem um valor de R$ 1.212, o valor de cada parcela com o abono junto vai ser de R$ 1.818. Mas, na segunda parcela do 13º salário, vai ser descontado, então, o imposto de renda aí daqueles que são obrigados a pagar, tá certo? Lembrando aí que os segurados que começam a receber o benefício no mês de maio vão receber esse abono R$ 1.818 em parcela única, numa bolada só lá no mês de novembro, tá bom, pessoal? Então, vamos para a próxima informação da nossa live. Tem novidade imperdível, vocês acompanharam aí essa novidade do saque de R$ 1.818, vai vir em duas parcelas, 13º salário antecipado pelo terceiro ano consecutivo e agora nós vamos falar de novo salário mínimo para 2023. Novidade que saiu agora e temos mais detalhes aqui para passar para vocês, olha só. O Ministério da Economia fez a previsão do novo salário mínimo para o ano que vem. Confira quanto vai aumentar para os trabalhadores e segurados do INSS. Conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o famoso INPC, o Ministério da Economia já previu o reajuste salarial para o ano de 2023. O valor, olha só, pessoal, pode chegar a R$ 1.293. Isso corresponde a R$ 81 a mais do que o valor atual, né? R$ 81 de aumento para os segurados do INSS. Além de ganharem um salário maior, vão também ter mais margem, pessoal. A expectativa aí do Ministério da Economia para o novo salário mínimo. Então ela se deu pela projeção do INPC, né? Como vocês acompanharam. Então o valor ele vai subir de 4,25% para um valor aí de mais de 6,5%, tá bom? Esse índice ele mede o custo de vida aí dos brasileiros com renda média de 1 a 5 salários mínimos e vem sendo usado como base para os reajustes aí que vocês vêm tendo aí nos salários anuais, tá certo? Baseado então nesse índice, o governo federal já consegue manter o poder de compra dos brasileiros e o reajuste do salário mínimo muda os valores recebidos pelos trabalhadores com carteira assinada e também dos segurados do INSS. E conforme já foi citado para vocês, os beneficiários do INSS também ganham mais margem para empréstimo consignado nesse ano. A previsão é que o salário mínimo aumente para R$ 1.293, ou seja, são R$ 81 a mais que o salário atual. Sendo assim, libera uma margem extra de R$ 28,35, considerando a margem consignável de 40%. Dessa forma, o segurado do INSS que ganha um salário mínimo terá mais R$ 1.032 para retirar em empréstimo consignado. Assim também quem ganha mais valores de seguro do INSS logicamente recebe mais margem para consignados. E como já foi falado antes, você que precisa de empréstimo consignado rápido e com as melhores taxas aí do Brasil, pode acessar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado do nosso vídeo e ter acesso aí a todas essas condições que estão imperdíveis, tá certo? Peço para que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook também, aí nos seus grupos, né? Porque são informações de muita importância que todos os aposentados, todos os beneficiários precisam saber para realmente ficarem bem informados aí quanto ao INSS e aos seus benefícios. Eu agradeço todos vocês. Já compartilha, já espalha esse vídeo aí no seu WhatsApp, nos seus grupos de aposentados. Manda aí para que mais aposentados se juntem a nós e a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo aqui no nosso canal. Venha fazer parte, assim como mais de 250 mil aposentados já são inscritos e, claro, fica ligado porque já já eu tô de volta aqui com vocês com mais informações para todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e nos vemos, então, na próxima live. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.